Nesse mar de caos, fora do normal Katrina em Nepal, crianças de parafal Diz que acha normal E diz que acha normal Eu queria que fosse, mas essa dor não me convém Lavando as mãos pro mal, deixando de lado bem Sem muito amor por ninguém Amor por ninguém Pessoas vêm e vão E uma mensagem fica, estão no campo de visão Das cidades perdidas, dos olhares perdidos Dessa gente sofrida, guerrida Que luta, luta e no fim só encerra a vida Nas guerras de interesse sim Eu sei que sim, isso aconteceu às vezes Em milhares de meses Quem sabe são aqueles que das nossas crianças Eles negam ou não, eles tiram leite Pra boa fala e um bom rejeite Sonho suave em campos verdes Eu sei que são eles Aqueles, eu sei que são Ritmo brasileiro Sai da minha aba, sai pra lá, sou marinheiro Canto da baleia, eu vim do mar, Rio de Janeiro Eu sou praeiro, mas com tudo isso não deixo de ser eu mesmo Naquela mesa ele não sentava assim Naquela mesa não tinha história contente Ele se foi, eu tô ciente Sei que se foi tão de repente Só que o tempo não volta atrás Sou estranho morar no paraíso O que há comigo? O que há com eles? O que há contigo? Eles querem que, querem que, querem me moldar Eles querem que, querem que, querem me moldar Eles querem me moldar Eles querem me moldar Eles querem te moldar Eu queria que fosse mais Essa dor não me convém Lavando as mãos pro mal Deixando de lado bem Sem muito amor por ninguém Amor por ninguém Eles querem te moldar Eles querem te moldar Um, uh, uh, uh Um, uh, 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 um